o canal chacra justo estamos aqui com mais um vídeo de nosso canal hoje atendendo a pedidos aí dos inscritos pediu para gente está postando mostrando aí algum vídeo de um muro bem feito aí com bloco à vista é um pouquinho de sombra ali mas tá dando para você tá acompanhando o muro muito bem feito tudo rejuntado aí deixa eu dar um zoom para você ver olha a qualidade do rejuntamento muito bem feito tudo feito com aqueles blocos de cimento blocos de cimento bloco de concreto logo aqui em cima tem a telecolonial aproximar aqui olha só muito bacana a telecolonial não pode faltar tá vendo além de dar um detalhe a mais aí no muro ela também protege da chuva porque a chuva vai caindo e acaba danificando o muro bom então é essencial tá utilizando também a telecolonial em cima do muro para tá protegendo da chuva e fazendo destaque a mais aí tá vendo e você tem um lote vago tá querendo fazer uma cerca aí bem legal para tá protegendo então você pode tá fazendo com blocos de cimento e fazendo aí como modelo bloco à vista e aqui são as colunas venda a coluna também toda feita com bloco e a coluna a gente tem que encher ela de concreto colocar ferragem também para estar reforçando o muro porque são as colunas que não deixa o muro tombar e caso de um vento muito forte alguma dilatação em solo elas protegem o muro então é isso aí hoje mostrando para você o modelo de muro feito com bloco à vista com detalhe de telecolonial peço você vai deixar um like no vídeo se inscrever no nosso canal se você gostou em breve eu posto mais algum vídeo para você está acompanhando aqui no canal chacra justo um grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo valeu e aí